Se eu tá falando aqui, vocês tão conversando aí, não tem porque tá me entrevistando, porra. Ah, porra, brincadeira, cara. Vocês tiveram uma hora pra arrumar esse negócio aí. Brincadeira, porra. Toca, desliga, meu. Se você desligar, não toca. Tá escrito aí, se o cara desligar o telefone celular, não toca. Todas as vezes você é a mesma coisa, você atrapalha a entrevista. Não. É só pra gente chegar no horário, meu filho. Você tá querendo levar a p*** da polêmica, está e vai dar azar, porque não vai levar. Pô, é porque tem que chegar no horário, tem que chegar, senão a gente perde os pontos. Graças pras arquibancadas e vice mais flamenguistas que são paulinos. Porra, você já tá adivinhando aí? Não, porque até agora... Você é mágico também?